E a gente trouxe, trabalha na tribuna hoje, esse tema que é Aracati e seus ciclos econômicos e a geração de emprego e renda. Nosso município de Aracati já teve destaque em vários ciclos econômicos do nosso estado de Ceará, e chegando a romper fronteiras e se destacando como uma das maiores economias desse estado. E se destacou com as charpeadas, onde cumprir as margens do Rio de Alvaro facilitaria que essa atividade fosse aqui executada pelos fazendeiros e pelas pessoas que praticavam aquelas ações. Teve o ciclo do algodão, onde Aracati se destacou como um dos maiores produtores da época, como um dos grandes produtores de algodão do estado de Ceará se destacando aí, onde tínhamos grandes plantações naquela região de Calhazeiras, Baca-França e Capuí, quando pertencia a Aracati. E que nós tínhamos também o saudoso Chico Perino, que foi vereador de Chacasa, que foi um dos maiores produtores que se destacou naquele período e levou o município a se destacar quando ele foi em produção de algodão. Tivemos também o ciclo da salina, sal, onde Aracati também foi o maior produtor de sal do estado de Ceará. Naquela época se destacava até mais do que o próprio nosso vizinho aqui do estado, o Rio Grande do Norte, o Monsororó, que hoje é o maior produtor de sal do mundo, não só do país. Excelente, parabéns para essa semana. Falando sobre o Chaco de Átila, o período do Alcordão, o período da Sapa da Lagosta, o Cássio de Tudor, o Turismo. Até parece que o Aracati até já tem. Eu já tenho o Aracati. Mas é assim, uma discussão que me alquinha, e em tempos que eu estou vendo o curso de Aracati, que era do lado, a cidade está sendo preparada, hoje o estado de Aracati está sendo preparada para receber justamente, para acabar com as festividades da gente. O Aracati já teve. Nós estamos trabalhando, inclusive atalindo novos investidores. Nós vamos ter, por exemplo, na cidade do município de Aracati, nós vamos ter a chegada de um banco, um novo banco de Aracati, que antigamente falava Banco Brasil, Caixa Econômica e na época o BEC. Hoje nós temos aqui o BND, nós temos o Itaú, e hoje nós vamos ter a chegada de um novo banco de Aracati, que é chamado Banco Santander. Nós vamos estar aqui na nossa cidade, aqui na cidade do Rio Grande do Sul, Santander. Então, o bom investimento de um banheiro desse para chegar no município de Aracati é porque a perspectiva do Aracati está crescendo e vai crescer, de agora em diante é grana. Então, os bancos, as pessoas vêm para cá para o nosso município. Isso vai gerar emprego, vai gerar renda, e quando se gera renda, emprego, a nossa cidade cresce. Para você ter uma ideia, a população que está escutando, o Aracati é uma das cidades do estado do Ceará, que maior gera emprego nessa região, de todos os municípios. Nós temos os pequenos comércios. Nós temos uma população que aqui, que trabalha aqui nesse município de Aracati, que é uma das maiores empresas do mundo, que é esses pequenos comércios de Aracati, que é as pequenas lojas. Então, Aracati está acabando com aquela história, da terra do que já teve. Então, se Deus quiser, nós vamos recuperar essa questão da Aracosta. Nós vamos recuperar... Nós vamos recuperar... Eu pausei. Pausou? Pausou. É discussão. É cada vez mais, como o Deus falou, nós tivemos, no último ano, a abertura de dois portos que nas unidas com geração de emprego. Tivemos um grande investimento do Sanuca, da Tata Branco, com geração de 70% de emprego. A gente sabe que aqui, as pousadas de Agatinho, tem uma lotação acima de 80% diariamente, em função do grande o povo de serviço que é o nosso município. A cidade que torna mais representante comercial, que torna mais comerciante de trânsito, eu acho que é a Aracati, do interior do Ceará, para uma das maiores que tem. A gente vê agora outro grande grupo investindo, vai abrir brevemente aqui no Aracati, outra grande rede de atacareio. A gente vê, principalmente nos grandes, os empreitos temporários, a gente vê que a nova quebrada todo final de semana que tem que ver a Arão, lotado, as pousadas, praticamente 90%, 80%, a gente vê o município que virou através de concurso público e seleções quase de 700 mil vagas novas. então a gente sabe que o emprego é um problema, é, mas não tão super mencionado como está sendo, porque está se tendo o vago do emprego. Diário de Aracati, mensalmente, a gente vê isso. E a gente vê com um grande número de obras que estão no município, a gente vê muita mão de obra local, pedreiros, pedreiros, pintores, marceleiros, a gente vê isso também, tá certo? E vai ter muito mais, Marcos, agora, com um grande número de obras que vai ter, a gente vai ter muito mais geração de emprego também para a nossa população. Então, Marcos, realmente, eu vou assistir hoje a entrevista do Elcio Batista hoje, do Bom Dia Ceará, e ele falando do turismo. E o Pit Park é um equipamento hoje que recebe mais de 3 bilhões de turistas por ano no nosso município. Tem discussão. O que você viu aí é a terra do Jatelo e você gosta de ser possível cuidar. É a terra do Jatelo que pode passar para a terra onde não tem nada. Marcos, e disse o amor de Deus, para o emprego gerado desse município, com o incentivo da prefeitura, me diga, é com o incentivo que foi empresário, é com o incentivo desse daqui que está do meu lado que é empresário. Sabe o que está acontecendo no nosso município agora? É a gestão fazendo uma coisa que não deveria fazer. É, ao invés de incentivar as pessoas a ganhar dinheiro, está cobrando o que não deveria cobrar para as pessoas não abrirem uma empresa. Isso é mentira do nosso município. Meu amigo, o Beto está aqui. Tu acha, tu acha, pelo amor de Deus, que se tivesse uma definição clara desse município? Porque Canoa já é uma grande empresa composta. Mas se existisse o incentivo desse município, para que as pessoas que vêm de outro estado, vêm de outro país, para perdoar em Canoa, nós não botaríamos o juízo do nosso município, não? O que que o senhor não diria? Eu não sei, é que essa prefeitura está fazendo isso, eu não entendo. Não tem. Bora ser sincero. A questão, Aracati cresce porque ela está dando uma coisa que o doutor Valdir disse nesse instante, a nossa terra é abençoada, tem um espaço maravilhoso, quem vem em Aracati quer votar no outro dia. Mas não existe sentido nenhum desse município, a não ser cobrar impostos. Gente, pelo amor de Deus, é outra discussão que nós vamos trazer hoje aqui, daqui a pouco, as pessoas que fazem as festas de padroeira desse município estão fechando as portas para não fazer porque o ano passado, anos anteriores, pagaram mil, sem cerca para fazer uma festa, hoje paga um mínimo quatro mil reais. E já tem que dizer que começa de dez horas e está terminando duas horas da noite, duas horas da manhã. Gente, sinceramente, não é que eu sou oposição, não. É porque eu consigo ver as coisas. Eu me sou aquele que está aqui, com um negocinho aqui do lado, não só vem da coluna na frente, não. Se tiverem coisas boas aqui para esse município, eu vou parabenizar. Talvez até nem tanto quando inicia a situação. Concordo? Mas que eu vou parabenizar, eu vou, Marcos. E olha, sem analogia nenhuma, meus parabéns pelo que você trouxe aqui. Você mostrou no nosso município que esse município já foi grande e esse município deveria ser muito maior, Marcos. Se a gestão que aí estivesse, lutasse para que essa comunidade pudesse mudar. E não muda, porque cada um só vê o que é seu. Só isso, é isso que eu percebo. E você está de parabéns. Tem discussão. Tive informação na Assembleia que vai ser 116 indústrias instaladas nas cidades ali do Estado do Ceará. 116 indústrias. Vamos fazer uma volta aqui rapidinha. Nós temos 22 deputados federais. se cada indústrias se cada indústria e cada deputado levasse 5, dividisse por deputado para levar uma indústria dessa sociedade, estava mais de 4, 5, 6. E o nosso gestor disse que não tem indústria, ele possui o indústria. Então, quando é possível que ele não puxe um indústria ou duas indústrias ou três para uma municípia interagatinha. Nós não precisamos de emprego. Mas reemprego mesmo. O povo está sofrindo. O Dr. Joaquim lembrou bem aqui, que há pouco tempo teve uma crescita em relação de carteira de Estado. mas foi a indústria não pescala mais e botou 400 pessoas para a DEM. 400 e ela vai ter que demitir mais um pouquinho porque está terminando a sábado ela gosta. Tem que ir. Então a gente precisa de um indústria de emprego a trazer. Maracanau, Maracanau, todo mundo conhece aqui, faz aquela isenção de imposto para trair. Não sei, ele está fazendo mais. Ele tem tanto que eu já que ele tem mais menos contato. Que está aí o resultado do Maracanau? Moçaló, além de, da isenção, ele está dando não o pão. Mas o que dá o pão para o decente da lei de hoje é lá? E por que aquela gatinha não faz? Por quê? Para trair uma indústria da casa? Mil emprego, dois mil emprego, mil quinhentos, não puxava. Isentado de imposto por dez anos para uma cidade que não tem emprego, que não tinha essa indústria, não perde nada. Nada. A gestão não perde nada. da prefeitura não perde nada. Só tem a ganhar. Porque a população vai estar empregada, a população vai estar recebendo o dinheiro, vai receber o dinheiro, vai comprar na revenda de moto, vai comprar nas lojas, vai comprar no arco antigo, já vai comprar uma luz rica, vai aparecer no posto no arco antigo. Vai aparecer naquela moto no posto que vai ganhar mais emprego, que vai ter mais oficina para poder ganhar emprego do mecânico e tudo mais. Então, é isso que a gente precisa. Marcos, parabéns. Parabéns, e eu tenho certeza que depois dessa sua tribuna aqui, a gente vai pensar, e o governo também vai pensar com outra maneira para poder ver outra situação para poder ganhar emprego na nossa cidade. porque é com emprego, com emprego tudo se resolve. Saúde e emprego. Muito obrigado e parabéns mais uma vez, vereador. O doutor Aldo Médio e o jornalista Fernando Maia, o qual disse que no ano de 2018, Maracaque está entre as dez cidades que mais se crescer no estado do Cerrado em relação a 20 anos. Isso se chama Viagro do Nordeste. O Viagro do Nordeste fala que é esse mesmo. Vários ciclos como o vereador Marcos Rondeiro citou. E temos mais um novo ciclo. O ciclo hoje, de 2017 para cá, no qual estava indo o governo de Júlio mais um novo ciclo. Da construção civil. Foram gerados, na verdade, em seguida, quase 1.800 de emprego na construção civil. Todos os 1.800 de emprego, 80% mais de 80% são pessoas ligadas ao Aracati. Construção civil é essa. Geradora de emprego do qual o estado transformando, reconstruindo e construindo o novo Aracati. Aracati a cada dia está dando passos mais para o seu crescimento. Não é do dia para nós, até porque a crise do país ela é enorme. prefeituras no estado do Ceará, hoje, algumas, na maioria delas, não conseguem pagar as suas contas, a sua folha de pagamento, coisa que com maior responsabilidade o vereador Eduardo Ferreira está tendo o nosso gestor maior. Parabéns, Marcos Conteiro, que me esticiem como empresário, como amigos, a população para a gente crescer. Tem a discussão, o vereador. Automaticamente está vinculado à geração de emprego, à geração de renda. E eu digo uma coisa, se nós temos um problema, se nós temos, como foi propagado por algumas melhoras na infraestrutura, nós temos um problema sério, isso, porque eu digo isso porque como vereadores, eu acho que todos vocês aqui passam por isso, é a procura por emprego, eu acho que é o maior pedido que nós temos diariamente é por emprego. Então, se eu, por mais que é ser criado nos cargos, tem gente, muita gente na informalidade, mas o pedido por emprego, ele é um dos maiores problemas que nós temos, justamente por conta desses tipos econômicos, e no momento a gente tem que fazer com que isso avance para que sejam instaladas essas questões dos emprego. porque se você tem um emprego, você procura uma saúde, qualidade, você procura uma educação muscular, então, o emprego ele é fundamental. um instante, o vereador. Pois não. Senhor presidente, nós vamos agradecer aqui as participações de todos vocês, o tema é um tema que é da atualidade, mas eu queria aqui chamar a atenção dos senhores e senhores vereadores, eu fiz esse um texto segundo esse tema não o intuito de apontar aqui deficiência de governo atual ou do que passou. Eu fiz as coisas do mundo no sentido de chamar da população que está aí todo dia batendo na porta pedindo emprego. Eu moro em Aracati, eu exito em Aracati e todo dia vai de repente na minha porta batendo a casa de emprego. Você queira saber, senhores colegas que é o pai de família se acordar e não ter o que fazer, mudar o café com o filho ou com a filha ou com a família desempregada. Nós vivemos sempre um histórico do dia na nossa cidade de Aracati. Então Aracati clama por emprego, as pessoas estão pedindo emprego. Não adianta aqui a gente querer colocar uma venda e achar que nós estamos aqui no lado de morro com pessoas de Aracati vivendo aqui como o vereador João falou e lá falta uma randioca e falta um emprego que é pouco não é público. Nós temos uma eficiência muito grande aí, José. O senhor de cá era todo carçado. Precisa aliás no emprego. Tenho certeza e tão convicção de vossa excelência pode ir a carregar também com pessoas pedindo emprego a você. Tenho certeza disso. Tenho certeza que não só eu como o Ricardo não pode ser na cidade de Aracati. E esse começo que vem crescendo dia a dia usando o lanche aí na salçada da cidade é um reflexo de desemprego. pessoas que estavam empregadas e que foram demitidas e que como pelo seguro de desemprego ganham a luta de decisão dos 40% coloca numa banquinha para sobreviver e se não tiver um ponto positivo daqui a pouco ele quebra e não tem mais o que fazer. E aí que identifica a situação. Até quando nós vamos vivenciar isso aqui? Então eu queria aqui parabenizar ao presidente que foi eu queria ouvir aqui dos colegas federadores era essa atitude que nós temos aqui independente de partido eu que mandei a partidária nós temos aqui nas mãos uma população com líderes maior desse estado governador sem acordo da classe federal estadual com o governo municipal mas em busca de um impulso de Maracati era essa a deslocação do presidente de população aracatiense muito obrigado que Deus conceda em frente para o lugar que Deus abençoe que Deus abençoe